Desafio da treinadora! Nossa, depois de uma semaninha longes da... Longes. Longes. Depois de uma semana longe da sua TV, do seu smartphone, estamos de volta com o desafio da treinadora. Lembrando que tá 3x2 ou 4x2 pra ti? Eu acho que tá 5x2. Cara, eu vou olhar. Pra mim. Eu sei que a Sandy tá na frente, mas eu acho que tá 3x2, tá? Eu vou atualizar ali no comentário fixo, no primeiro comentário fixo. Eu acho que tá 4x2. Tá, vamos ver depois, tá? Não vai falando assim, já que ela é malandra. Seguinte, o desafio de hoje vai ser da seguinte maneira. Ai, ai, ai. Quem tiver mais pontos somados em tots, vence. Por exemplo, eu peguei 11 tots, tu pegou 5 tots. Todos os tots que aparecer, a gente pega. Tá. A gente vai somar todas as pontuações das tuas cartinhas tots e das minhas cartinhas tots. Eu com 11 tots fiz, sei lá, 150 de overall. E tu com 5 tots fez 200 de overall. Tu ganha, entendeu? Tá. Deixa eu... Só pra... Vai, vai. Tem que pegar tots. Tots. No final, a gente vai fazer uma soma do overall só dos tots. Só dos tots. Então tem que pegar a calculadora e... E aí, só dos tots. Só dos tots. Bora, que eu entendi, vou ganhar. Tô confiante hoje, galera. É isso, ó. Deixa o like, galera. E também não se esquece de passar no nosso canal, que ainda é o Projeto Secreto. Que não tem nome ainda, tá? Tem nome, só que a gente ainda não revelou. É que é segredo. É segredo. Projeto Secreto. Uhum. Mas a galera tá lá. Tá lá, tá lá. A galera, ó. Tô gostando de ver. A galera tá se inscrevendo bastante. Mas continua compartilhando. Já estamos chegando a um milhão, galera. Que sonho. Enfim, vamos pro desafio. Ok? Controle na mão da Sanji. Vulga treinadora. Vulga dona dos cenouros. Rainha dos cenouros. Dona do canal. Dona do canal Projeto Secreto. Tá escolhendo as táticas? Tô pensando. Pensa. Não precisa pensar muito, porque é tots. Pra ele ser tots, tu pega. Só se tu escolher uma tática, vem mais tots. A gente não sabe se isso funciona no vivo. Funciona. Acabei de escolher a tática que vai trazer muito tots. E começamos aqui, ó. O Arambate. Mas aí, tristeza, ele não escolheu o Overmars. É, pois é. Deixa o Overmars pra lá. Vamos lá. I am rabbit. Boa. Gostei. Eu gostei. Não sei falar o nome dele. I am raft. I am rabbit. Bom, vamos lá. De atar. Atar. Atar o quê? Não sei. Será? Atatóts. Nossa, aí foi triste, hein? Achei que ia aparecer o meu atatóts. Sem tots. Mano, se não vier muito tots, Mesmo assim, pode ser que tu ganhe. Porque o que importa no final é a pontuação dos tots, entendeu? Tá, eu vou escolher o prato. Ops. O que eu fiz? Ah, escolhi o falcão. Meu Deus. Que show de horror. Continua. Não vai influenciar em nada. Não vai influenciar em nada. Só continua. Eu ia falar que eu ia escolher o prato porque eu queria muito pratinho de comida agora. Aí eu, sem querer, dei ruim. É o destino falando pra ti não comer. Ah, não. Vai, pega outro ataque. Ai. Tots. Veio o tot. Opa. Paulinho. Paulinho massa. Paulinho tá aqui, ó. Concentrado. Pensa, pensa no tot, Paulinho. Pensa no tot. Ele vai trazer tot pra ti. Será que eu vou clicar errado de novo hoje? Ai, meu Deus. Vem gol, tot? Cara, ultimamente... Ai. Sabia, cara. Tá difícil aparecer tot no goleiro. Vocês sabem disso, né? Inclusive, a gente já tá na... Ai, não tô gostando não. Vamos deletar e vamos voltar a fazer outro. Mano, tu tem time inteiro pra pegar ainda. Tu só pegou quatro jogadores. Não, mas eu tô com dois que não é o tot, eu quero tudo tot. Tá, mano. Calma, às vezes vai vir menos tot pra mim. Ai. Será que tu tá com a modição do Raja de novo? Não. Na verdade, agora é a modição do Overmars. É. Que eu cliquei errado. Não, foi do Prato que tu clicou errado. Queria o Prato. É porque o Overmars não pegou. May. 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 Todds. 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 Não é os Todds bravos, mas é Todds, entendeu? Agora eu tô na dúvida. Eu ia pegar o 89, né? Lógico. O maior. Se eu fosse tu pegar o mais fraco, né? Tá dizendo que eu sou boba. Sou boba não. Que sou boba não. Aí, ó. Ô, Renalto Augusto. Cara, sempre fala Renalto. Renalto. Tu bota um L depois do A ali do Renalto. Sei lá, eu falo errado português. Muito tempo no Canadá. Errou. Renalto. Ai, ai, ai. Ai, veio. Ai, tô gritona hoje, né? Tá, tá, tá gritona. Meu ouvido aqui tá explodindo já. Entre 2 e 87 eu vou no nosso brasileiro aqui, o Michael, né? Numa dessa ainda chama Mais Brasileiro Todds. Agora eu tô gostando, agora eu tô gostando. Tô começando a gostar, hein? Tô começando a sentir, hein? Tava vindo bastante Todds. Vamos de Pogba. Só um aviso. O último desafio do treinador é... Tu tava muito bem, tu tava muito feliz e eu virei. Só pra te lembrar. Mas você tá me vendo comemorar? Cantar a vitória antes do tempo? Eu aprendi minha lição, Lucas. Eu não faço mais isso, eu acho. Talvez eu faça. Vamos lá. Todds, 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 Todds. Ai, ai, ai. Tinha do Cliver, mano, diferente. Quem é Cliver? O último lá. Hum... O de Joaquim. Ah, não. De Harit. Harit. Mano, tipo, na dúvida eu tô pegando o Over, maior. É, eu ia fazer essa mesma coisa. Mano, um dia a gente pode somar de todos os jogadores pra ver quem consegue. O que vocês acham? Comentam. Veio o Donk. Assim, tá aparecendo o Tots, mas não tá aparecendo os top, tá ligado? Tirando o Renalto, Augusto, não apareceu mais nenhum outro Tots. Vai vir um agora, ó. Ai, não vem. Não. Putz, pior que o Somer tem Tots, o Hananovitch tem Tots. Eu acho que é, só os dois aí tem Tots. Então eu nem vou escolher ele, na chance vai vir um. Escolheu ele. Ai, era o outro que eu queria. Tá, tá, tá. Tots, 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 Tots. Ah, um iconzinho, né? Pelo menos um iconzinho no time e tal. É. Vou pegar aqui o último, porque eu tô ficando estressada. Vai. Vamos ver. Vamos lá. Puts. Boa. Mas olha aí, cara, tá vindo os Tots meia bomba pra ti. Não tá vindo aquele de noventão, né? Não tá vindo os cara brabo, tá ligado? Não tá vindo o Renalto, Augusto. Esse, esse, é com vocês. E vamos lá. Vamos lá, será que vai vir outro Tots? Opa. Opa. De novo, de novo. Mas é um Tots. É um Tots. No final das contas, é uma sominha lá que ajuda. Verdade, às vezes não parece pra mim um desse. Ó, 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 ó. Erikin. Nunca reclamei. Cara, você tá pegando todos os Tots da segunda divisão. Tots da segunda divisão é Cassandra, mano. A gente tá vendo aqui. Não fala isso. Desculpa, jogadores que apareceram. Colibale. Colibale é bom. Top. Top. Gostei dessa cartinha dele. Tamo chegando já na metade do draft da Sanji. Meu Deus, e agora? Aí foi ruim, hein? Rice. Arroz. Não é Ninga? Tinha o Rice ali do lado dele. Ah, eu gostei. Porque eu achei que era Ninja. Tá, peraí. Vai, 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 vai. Continua, filho. Ô, Leleu. Quem é aquele? Leleu. Eleu. É o Diego Carlos. Ou o Eduard. Eu vou pegar do Eduard. 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 Imagina. Não, cartinha boa. 92, né? Fala o que você queria falar. Não, eu ia perguntar pra ele se eles acham que a Sanji vai conseguir mais Tots. Faltam quatro cartinhas. A pergunta é, vocês acham que eu vou conseguir ganhar esse desafio? Não, não, não. É se vai conseguir Tots bom. O que não tá aparecendo Tots bom pra ela? Eu fiz uma reclamação anteriormente. Vou repetir aqui. Eu tô sentindo que vocês não tão muito o time Batatinha. Eu preciso ver a força do time Batatinha nesses comentários. Pô, até o Yoshi tá torcendo o time Batatinha. Eu tô mó chateado com isso. É. O Yoshi é parça. Yoshi é parça. Só quero ver. Vai. Ai, meu Deus. Cara, o Yoshi dormindo. Me ajuda, Bill. Me ajuda, Bill. Caraca, tá com a camisa, mano. Gravity Falls. Putz. Ele nem percebeu. Percebeu agora. Só percebi agora. Top. Gostei. Vamos, três cartinhas. Aí, ó. Bravo. É do Fekir que eu tô falando. É do Fekir que eu tô falando. Vem, Fekir. Vem, vem, vem. Vem, Fekir. Vem. Não pode cantar a vitória antes do tempo. É, exatamente. Aprendi isso. Vou ficar quietinha. Uh, Matheus Pereira. Ó, Matheusinha. Você tá ficando difícil pra mim não comemorar que eu acho que eu vou ganhar esse negócio. Calma. Vai devagar. De novo, mano. Tá acontecendo aquilo de novo. Olha aí. Ai, que eu me derrubo. Tá. Calma que é o último. Normalmente o último eu não sei muita sorte, não. Só que eu vou fazer um passe de mágica aqui, ó. Não, eu acho que vai bom porque já veio pra ti. Vai. Que é isso? Pirilimpimpim. Boa. Vem um Tots pra mim. Não. Cara, esse Gomes, ele é caríssimo. A gente fez um Tots ontem. Desafio de jogadores mais caro. Ele é um milhão e pouco. Gominho. Meu amigo Gominho. Tá. Vamos ver quantos Tots tu tirou primeiro, então. Um, dois, três, quatro. Cinco mil. Cinco, seis, sete. Se você exagerou, vai tomar as tomas e um. Um, dois, três. Treze Tots. Agora eu vou fazer o cálculo aqui rapidinho, peraí. Duas horas depois. Então, somando todos esses jogadores Tots, a Sanji conseguiu mil e oitenta e um pontos. Treinadora, mil e oitenta e um pontos. Será que foi o Bills que te deu a sorte? Aham. Será que foi o Bills que deu a sorte pra Sanji? Ah, gente. Tô sentindo que... Será que realmente foi uma boa pontuação? Porque a gente não sabe. Eu não quero cantar a vitória antes do tempo. Aprendi minha lição, que às vezes eu perco. Mas... Mil e oitenta e um pontos. Mil e oitenta e um pontos é uma parada assim, que é tipo... Dá uma confiança, dá uma confiança. Eu tô confiante. Ok, time Lusquinhas. Vamos lá. Tô com o Mickey aqui pra dar sorte. Mickey contra Bill. Quem vai vencer hoje? Bill. Mickey. Tá. Temos as táticas. Vou pegar essa aqui. Cara, eu tô com medo. Eu tô com medo, rapaziada. Eu não posso perder. Eu tenho que empapar isso aqui, velho. Eita, tu já tinha começado com Ayan Rabbit. Mas às vezes você começa assim e aí no final dá um... Eu vou pegar o Overmars. Overmars. Pois é, então. Eu comecei o meu não escolhendo o Overmars. Opa. É a maldição do Overmars. Será que é a maldição do Overmars? E você quebrou ela, né? Que você pegou ele. Exato. Tu não pegou ele. Vamos ver. Vamos lá. Tem muita coisa pela frente. Tots. Caraca, brabo? 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 Quem é esse aí? Zahavi? Dois Tots. Começamos bem aqui. Mas calma, calma. Eu não posso comemorar. Vou ficar na minha. Ó, já não veio Tots, tá vendo? Quando a gente comemora, muito dá ruim. Eu vou pegar o Rakitic, porque eu acho que ele não tem Tots. MC. MC? Cadê os meus Tots, Donnie? Não começa assim. Vem pra cá, Modric. Bora, bora. Mais um MC. Tots, 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 Tots. Ai, meu Deus. Ferrou isso aí. Ferrou. Como é que eu vou conseguir mil pontos, gente? Não tá mais aparecendo Tots pra mim. Calma. Calma. É que a última vez que você ganhou de mim foi assim. Não, 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 não. Tipo, o Lucas falou pra mim. Ixi, eu acho que você vai ganhar. Aí eu fiquei comemorando e no final. Vasquez, eu preciso de um Tots agora. Isso é fato. Sandra, eu sei que tu tá muito feliz. Tô. Eu sei que tu quer explodir por dentro. Quero. Tô explodindo, tô explodindo. Vou pegar o... Fernandes tem Tots. Eu vou pegar o Van Ault. Zagueiro. Bora, Iei. É esse. Vamos marcando. Marcando, marcando, marcando. Boa. Chegou marcando. Chegou marcando. Bora, eu preciso de mais Tots. Mais Tots. Mais Tots. Ai, mano. Por que que não mandou, mano? Cara... Mas mandou aí, ó. Tote. Eu não vou pegar o Van Dijk porque... Porque tem um Tote. Tem um Tote. Eu vou pegar o Dante, cara. Olha isso que eu tô fazendo, mano. Olha o que eu tô fazendo. Estratégia, marketing. Estratégia. Mas, poxa, Iei tá me sacaneando pela metade aqui, velho. Ai, fica difícil. Walker. Só por um milagre, rapaziada. Não tem como eu conseguir mil pontinhos. Só por um milagre. Ó, não vem Tots, cara. Mano, mandaram tudo pra Sanji. Sacanearam. Tô conseguindo me conter, não, hein. Tô dançando, hein. Será que a Iei é Tim Batatim? Tim Batatinha. Mano. Tim Bui. Boa. Boa. Agora, hein. Vai vir uma sequência de Tots. Escreve o que eu tô falando. Ai, pior bom, olha. Cara, você tá... Os seus Tots estão mais potentes que o meu. Aham. Estão tudo na faixa do noventão. Vamos, vamos. Por favor, não cai, não cai. Tots, Tots, Tots. Ai, ai, ai. Mas esse foi fraco. Esse foi em segunda divisão. Pô, mas pelo menos apareceu, né? Pelo menos já entra pra soma, né? Ai, ai, ai. Olha essa sequência, essa sequência. Tots, Tots. Não, não vem, Sanji, não vem, não vem, não vem. Pode olhar, pode olhar. Pode olhar. Colômbia. Vou pegar o Balanta. E aí? Mais um. Só pra dar emoção. Ai, 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 ai. Esse veio pra ti também, não veio? Vem, 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 vem. O Wolf. O Wolf. O Wolf. Vai. O Wolf. Vamos, Tots. Pode ir mais aí. O Nimaizão. Vou pegar o Ibra. Mané, mané, mané. Ibramovics. Ibramovics. Cara, manos, eu preciso tirar aqui no mínimo uns 4 Tots nessas 6 cartinhas que faltam. Será? 4 e 6. Opa. Mas peraí, tem que mandar em pack diferente. Vou pegar o Gomes que tá sofrido aqui, a cara do Gomes, ó. Então, eu ia falar, eu tô me sentindo igual o Gomes agora no finalzinho já. Tô com vontade de chorar. Mas eu preciso de Tots brabo. Eu preciso de Tots brabo. Opa. Ai, 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 ai. De beleza, né? De beleza. De beleza. Cara, eu preciso de mais 2 Tots. O que que eu fiz? Pera. Não veio Tots. Temos aqui Salah. Salah tem Tots, né, cara? Não vai aparecer o Tots dele, acho. Vou pegar o Júlio de Alba. Não, escolho o Salah. Calma. Calma. Vamos. Ah, não. Por que que não mandou o 99 do Messi e ia ser perfeito? Não sei assim. Vou pegar o Martínez. Imagina tirar o 99 do Messi. Cara, ia ajudar muito. Acho que você ganhava. Não precisava nem fazer o cálculo. Não tava vindo Tots, rapaziada. Se você tirar o 99 do Messi, você ganha sem fazer o cálculo. Putz, tá. Vem, Messi. Vem. Não. Não. Não, não. Acho que já era, Sanji. Já era. Não tem como. Não tem como. Não, tem que fazer os cálculos. Você teve, ó, teve o Atlante de Caça aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pra começar. 13 contra 9. Tá, mas só que você teve umas que valiam bem mais que a minha. Mas vai ser difícil. Eu acho que a Sanji ganhou. Mas vamos fazer o cálculo agora. Então, somamos todas essas cartinhas Tots. E para a alegria do time Batatinha. A minha soma deu 892 pontos. Todos os Tots não chegaram a mil pontos. 1,081 pra Sanji. 892 pro Luskas. Triste. Vou chorar. Eu vou chorar. Mano, hoje não deu, gente. Não, não. Nossa, mano. Eu fui... Mas, mano, aí passou a perna em mim hoje. Hoje ela foi muito time Batatinha descarado. Ai, não tô aguentando. Tô muito feliz, meu Deus. Eu queria agradecer a Deus, a meu pai e minha mãe. Queria agradecer a toda a galera aqui do Canadá, do Rio de Janeiro. Galera de Portugal que sempre manda um abraço aí. Tô muito agradecida hoje. Pedi um salve. Então, vou pedir um salve aí pra galera. Vou pedir minha música. Música qual? Time Batatinha. Time Batatinha. Ta, 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 ta. Tiki, 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 tiki. Me babei. Que massa, mano. Ah, tá, pera. É muito bom ganhar, é muito bom ganhar, é muito bom ganhar, é muito bom ganhar, muito bom ganhar. Eu vou acabar com a nossa dúvida agora. Muito bom ganhar. Eu vou ver como é que tá o placar. Segura. Então, com essa vitória, placar atualizado. Quatro, time Batatinha, dois, time Lusquinha. Sanji tem dois pontos na minha frente. E o FIFA 20 tá acabando. A gente tem dois, três meses aí, passa rápido. 100 dólares tá mais perto da Sanji, gente. Triste, triste, muito triste. Tô feliz, tô feliz, muito feliz. Muito triste, muito triste. Mas, enfim, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Deixa aí aquela curtidinha. Vou dar uma olhada nesses comentários aí pra ver se tem time Batatinha, hein? Não se inscreva se... Não se inscreva. Não se inscreva. Se inscreva. Eu queria falar, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito, pra receber notificações. E na descrição tem todas as nossas redes sociais, canal novo e pititi patatá. Tamo junto, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!